E aí, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje estamos iniciando um novo dia, uma nova abordagem ao nosso conteúdo, uma nova perspectiva ao nosso conteúdo, e é claro, eu faço o convite para que você esteja comigo do início ao fim, fazendo as evidências, vocês comentando, anotando, e é claro, prestando atenção em todos os detalhes, pois eles serão importantes para o nosso engradecimento escolar, tá bom? Desde já, peço então a vocês que preparem, que se organizem aí no cantinho de vocês, e é claro, espero que vocês aproveitem tudo que eu preparei hoje para você, porque eu tenho certeza absoluta de que nós teremos uma excelente aula, ok? Vamos lá! Olá, alunos, hoje nós oficializaremos o nosso terceiro bimestre e, para tal, nós vamos utilizar o nosso livro do terceiro bimestre sobre verbete de enciclopédia. Na verdade, é o assunto que vai abrir o nosso material, que naturalmente é um material muito interessante e que vai trazer algumas considerações sobre o que seja verbete de enciclopédia, tá bom? Bem, vamos lá para agora, esteja de posse do seu livro na página de número 6 e nós vamos fazer algumas considerações sobre esse gênero textual específico. Nós vamos consultar algumas informações dentro do nosso material para que eu possa comentar e trazer algumas considerações sobre ele, tá? Vamos observar o seguinte, verbete de enciclopédia, muita informação. Vale lembrar que até o final da nossa aula eu vou trazer algumas plataformas online para que você possa consultar e entender de que forma a enciclopédia pode te ajudar. Vale lembrar também que verbete de enciclopédia é diferente de verbete de dicionário, tá? O verbete de dicionário é aquela palavra que você procura, o dicionário naturalmente, para ver o significado daquela palavra em questão. No verbete de enciclopédia nós fazemos também pesquisas, só que de forma mais aprofundada. Então, se você quiser, por exemplo, pesquisar o significado da palavra arte no dicionário, você vai encontrar o verbete dizendo que é um substantivo, é um substantivo feminino e vai dizer algumas características técnicas da palavra. Se você recorre ao verbete de enciclopédia, você vai encontrar características mais aprofundadas, científicas daquela determinada palavra. Por isso, verbete, tá? Vamos ver então o que o nosso material diz. A construção do conhecimento é inerente ao ser humano, sem a qual a vida seria completamente diferente e muito mais difícil. Cada vez que aprendemos algo, construímos um repertório mais amplo, contudo, não há como compilar em um único lugar todo o conhecimento existente no mundo. Mesmo assim, foram criadas obras e locais em que é colocada parte desse conhecimento. Na verdade, aqui é as obras, então foram criadas obras. Vamos observar que nós temos aqui uma situação interessante a ser pontuada, porque ele está se referindo a um tipo de material que se chama enciclopédia. A enciclopédia, ela tem um papel interessante porque ela vai fazer uma, na verdade, ela teve uma, teve e tem uma relação importante na sociedade. Se você quisesse fazer uma pesquisa mais aprofundada, científica, com teor teórico muito mais detalhado, você poderia fazer esse tipo de pesquisa pesquisa numa enciclopédia. Olha que interessante. Hoje, naturalmente, você vai observar isso de uma forma muito mais mediática. Você pode procurar no Google tudo que você deseja, tudo que você quiser procurar, mas você não vai ter certeza se aquela informação, ela é uma informação confidenciável, verdadeira, se ela é uma informação realmente teorizada ou se ela é uma informação posta de qualquer forma. Às vezes pode ser até enganosa. Aí, continuando as nossas considerações, nós temos o seguinte. Vamos olhar aqui o quadro acima, o quadro de informações, né? Verbete de enciclopédia, O Mundo na Palma da Mão. Olha o que nós temos. Desde Alexandria, o sonho da Biblioteca Universal excita as imaginações ocidentais. Confrontadas com a ambição de uma biblioteca onde estivessem todos os textos e todos os livros, as coleções reunidas por príncipes ou por particulares são apenas uma imagem mutilada e decepcionante da ordem do saber. O contraste foi sentido com uma imensa frustração. Esta levou à constituição de acervos imensos, à vontade de conquistas e confiscos, a paixões biblióflas e a herança de porções consideráveis do patrimônio escrito. Roger Chartier, tá? E aí nós temos algumas perguntas para a nossa... para as nossas considerações de hoje. Como você costuma realizar uma pesquisa escolar ou de interesse próprio? Complete o quadro a seguir. Que fontes de pesquisa você costuma consultar? Braille, Wikipedia, passeio direto, eu gostaria que você fosse honesto aqui. Por que você utiliza cada uma dessas fontes? Por serem fontes de consulta rápida, na verdade? Ah, você considera confiáveis as fontes de pesquisa relacionadas? Se forem essas fontes que eu citei, não, tá? Que práticas de pesquisa são mais comuns em sua turma? Pesquisar nos mesmos sites na internet. Eu sei disso porque eu já observei como que vocês fazem as pesquisas de vocês. Mas vamos adiante. Nossa aula ainda não terminou. Vamos aqui à questão da página número 7. Vamos ver aqui, na verdade, é um texto, né? A evolução humana foi acompanhada de uma evolução do pensamento. Como ter acesso a todas essas ideias que foram se acumulando ao longo da história? A enciclopédia surgiu com o objetivo de concentrar em uma obra os conhecimentos mais relevantes, tá? Em determinadas áreas. Vamos ver o seguinte. Leia um verbete de O Livro de Artista e a Enciclopédia Visual, escrito por Amir Brito Cador e publicado pela editora da Universidade Federal de Minas Gerais. O Livro do Mundo. Vamos ver o que diz aqui o nosso material. Olha que interessante. Vamos ver o que diz o nosso material que eu já estou curioso. Observemos. Volto a dizer que a leitura desse texto é importante para a construção da nossa aula de hoje, tá? Você, como aluno do ensino médio, você deve ter essa capacidade interpretativa bem mais encorajada, mais ampliada. Vamos lá. A comparação do mundo com o livro é antiga. Os filósofos da Idade Média falavam que a natureza é um livro escrito por Deus e a metáfora foi retomada por Nicolau de Cusa, Michel de Montagnier, Francis Bacon e Tommaso Companiella, tá? Galileu Galilei, em 1613, compara duas formas de estudo da ciência natural. A leitura direta, que é o livro do mundo, e a indireta, o conhecimento obtido nos livros de Aristóteles. Retomando a metáfora, o escritor Ítalo Calvino fala de mundo escrito e mundo não escrito. O mundo dos livros e da literatura e a vida cotidiana, como se fossem dois mundos distintos. Na década de 1960, artistas fluxos estavam interessados em formas de atuação que aproximassem a obra de arte e as pessoas comuns. Os processos de impressão, utilizados nas publicações de fluxos, eram os mais comuns, de fácil acesso e que não exigiam conhecimento técnico como um mimeógrafo, colagem e carimbo. Utilizados por Ben Voltier, no livro Ben Do, Art de Tôtei, Sabor. É que é um francês, tá? É um francês. 1963. Ele inseriu fragmentos de objetos ordinários, como o rótulo de uma garrafa de vinho, um cartão postal, um pedaço de um disco de vinil, como forma de romper a distinção entre representação e apresentação, entre vida e arte. A inclusão de elementos tão dispares demonstra que um livro é apenas mais um objeto no mundo, um objeto que tem peso, forma e volume, tem cor e textura, tem materialidade, não mero suporte para as palavras ou imagens. Um livro usado, portanto, tem a sua existência definitiva pela sua circulação, pelo uso e incorpora em sua materialidade as marcas do vivido, manchas, cantos amassados, pequenos rasgos. Sebo é o nome de um pequeno livro em que os artistas Marilá Dardot e Fábio Moraes juntam coleções de coisas que há anos encontraram esquecidas dentro de livros em sebos. Cada página desta edição é uma facsimile, frente e verso, de um desses objetos achados. A folha de rosto está repleta de selos, carimbos e etiquetas de livrarias, como se ele fosse um livro que foi muito lido e trocado em sebos su-ci-vamente. O livro conta um pouco de sua própria história, da experiência de vida das pessoas, a que um dia pertenceram e que deixaram entre suas páginas algo que estava próximo para que pudessem mais tarde retomar a leitura interrompida. Encontramos nas páginas do livro fotografias, bilhetes de loteria, anotações, cartões postais, recortes de jornal, uma flor prensada, notas fiscais, embalagens, cartas de baralho, uma cédula antiga e, por último, um cartão de biblioteca, que pertencia ao livro de Júlio Cortazar, que deveria ter sido devolvido em 3 de fevereiro de 1998. Objetos diversos utilizados para marcar as páginas e esquecidos dentro do volume passam a integrá-lo, fazem parte do exemplar. Os objetos foram reproduzidos em tamanho natural, o que dá a sensação de ler um livro que registra a memória da leitura de muitas pessoas de épocas distintas. O objeto fotografado se transforma em imagem, se torna bidimensional, mas ganha espessura novamente ao ser reproduzido nos dois lados da folha. O livro propõe visualmente uma oscilação entre o mundo escrito e não escrito, a vida e sua representação, como se os dois pudessem coabitar o espaço do livro. Interessante aqui o que nós temos como reflexão, na verdade, nós temos várias reflexões. Uma delas é a seguinte, nós temos os pontos positivos do livro, uma questão do conteúdo que ali é posto dentro do material, mas nós temos também o lado negativo do livro, porque ao longo do tempo ele se torna um objeto que vai envelhecendo e com esse envelhecimento as pessoas acabam deixando de lado e eles acabam indo parar em cebos, que são lojas, vamos colocar como lojas de livros antigos, tá? Uma espécie de bibliotecária, de lugar em que livros antigos vão parar. Observe que agora nós estamos falando de algo que realmente você deve parar para pensar. Se você consome muito livro, pense como é que vai ser o futuro desse tipo de conteúdo, desse tipo de material daqui a uns anos. Eu sei que nós temos, às vezes, desafios em guardar um livro, em deixar um livro de uma forma que ele não, por exemplo, pegue poeira, que são, na verdade, que faz parte, na verdade, do processo de um leitor. Todo leitor, ele entende, ele está entendendo como que nós estamos trabalhando neste momento esse nosso material. Mas vale pensar o seguinte, nós tínhamos antigamente uma enciclopédia e que era dividido por áreas, por letras e assim sucessivamente. Então, se você quisesse pesquisar algo nessas enciclopédias, você teria que ou ter a própria enciclopédia, que era uma coletânea de livros na sua própria casa, ou ir até uma biblioteca pública, para que você tivesse ali contato com aquele material. Então, se o professor, por exemplo, fizesse uma pesquisa sobre romantismo, passasse uma pesquisa sobre romantismo, você teria que se deslocar, perdão, da sua casa, até a este ponto específico, para que você conseguisse fazer a sua pesquisa. E a pesquisa ainda era manuscrita, não era digitada. Então, você vai observar que, ao longo do tempo, a enciclopédia ficou um pouco de canto, mas ela ainda tem a sua importância, ela se torna agora de uma forma muito mais abrangente, de uma forma virtual, online, mas as pessoas, elas passam a alimentar as enciclopédias de qualquer forma, porque o livro, você tem ali o material que ele é totalmente produzido com viés acadêmico. As pessoas construíram as enciclopédias para um fim realmente científico. As enciclopédias online, qualquer pessoa pode editar, e isso torna aquela enciclopédia confiável ou não. Mas eu não estou dizendo que você não tem que pesquisar, que tem que ter aquele seu espaço, não é isso. Você tem sim que pesquisar, você tem sim que recorrer a uma enciclopédia virtual, ou melhor, você tem que recorrer a uma enciclopédia. É a situação. Mas retornando ao texto em questão, nós vamos observar o seguinte, o nosso material, ele já traz a questão da comparação do mundo com o livro. O livro, nós temos ali uma informação, nós temos um material repleto de informações que são pertinentes e que guardam ali a história da evolução humana. Se você pega um livro, por exemplo, do século XVII, você vai observar a escrita do século XVII em relação aos dias atuais. Isso é um tipo de documento. Você também vai pensar que ao longo do texto, nós tivemos aí nomes que pensaram também de uma maneira em guardar todo o conhecimento do mundo. Mas é impossível. É impossível guardar todo o conhecimento do mundo dentro de um texto. Mas você pode construir uma biblioteca com as informações primordiais, principais e por aí vai. Daí nasce então a nossa enciclopédia. E agora, mais especificamente, como nós vamos trabalhar o verbete de enciclopédia, e aí a situação se torna mais detalhada. Ok? Turma, maravilha, nós chegamos até a página número 7. Agora nós vamos dar continuidade ao nosso material, tendo um olhar mais específico. Vamos observar que na página número 8 nós temos ainda algumas informações. Olha só, observa as imagens que acompanham o verbete, o livro do mundo, tá? Aí nós temos aqui a do Cabo. Veja bem, o verbete, o livro do mundo, tá? Aí você vai observar aqui vários selos, o nome de algumas, alguns cebos, né? Aqui nós temos algumas informações de alguns lugares. Perfeito. E aí nós temos o seguinte. O professor Amir Cador tem mestrado e doutorado em artes. Além de dar aulas de artes gráficas, é um pesquisador com vários trabalhos e artigos publicados. Seu objeto de estudo são livros de artista, ou seja, obras de arte no formato de livro. Cador escreveu seus estudos no formato de uma enciclopédia. Então vamos imaginar que você esteja fazendo um tipo de pesquisa. E você pode colocar, fazer a sua pesquisa em formato de enciclopédia também. Para que outras pessoas tenham acesso àquilo que você produz e para que outras pessoas possam ter ali como documento aquilo que você pesquisou, tá? E aí nós temos o seguinte. Vamos imaginar que eu queira fazer o mestrado em latim. Aí eu vou abrir um parênteses, é o meu sonho, né? E aí eu vou pegar documentos antigos que podem me comprovar que a nossa língua portuguesa veio do latim. E aí eu vou pegando, pegando, catalogando, formo um livro que naturalmente vai servir como uma enciclopédia. Que tem informações sobre aquela determinada área, informações sobre o que eu desejo realmente saber, tá? A nossa enciclopédia, ela surge com este objetivo. E na página de número 9 nós temos algumas atividades para que você pense sobre o nosso conteúdo, tá? Nós temos aqui, por exemplo, o autor utiliza a expressão livro do mundo como título de seu verbete, a qual está relacionada à ideia de um livro com a capacidade de aprender o mundo, ou ao menos de trazer informações suficientes para possibilitar essa associação. Aí nós temos o significado, na verdade um comentário sobre informações de verbete enciclopédio, enciclopédico, tá? E aqui nós temos outras informações sobre esse tipo de material, ok? Eu vou deixar essa atividade para que você pense. Aqui eu estou comentando, mas eu quero que você tenha o hábito de pegar a questão, pensar sobre a questão e naturalmente tirar dúvidas se houver dúvida, tá? Esse é um papel, é uma função importante sua, porque você é um protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem. Assim você mostra para mim que você está sendo neste momento autodidata. Isso é importante para que você tenha a construção do seu conhecimento, ok? Em seguida, turma, vou agora aproveitar esse tempo para mostrar a você que há outras oportunidades de você fazer pesquisa online, tá? Por meio de enciclopédias, naturalmente. Então o que eu vou evidenciar agora é uma forma que você tem para que você esteja a par do que seja enciclopédia. E é claro que vai agregar bastante durante todo o seu conhecimento acadêmico e conhecimento durante a nossa disciplina, que é uma disciplina tão importante quanto as outras, ok? Vamos então nos atentar a essa questão que eu vou propor agora. Façam as atividades propostas. Esse nosso vídeo, ele é um vídeo muito interessante, porque ele vai ampliar a nossa mentalidade para este conteúdo e naturalmente vai enriquecer o nosso repertório de conhecimento de mundo, ok? Vamos então ao que estou propondo. Seguinte. Verbete de dicionário é diferente de verbete de enciclopédia. E aí eu vou mostrar agora como que isso funciona de uma maneira mais assim prática, tá? O verbete de dicionário, ele traz uma informação técnica do que você procura. O verbete de enciclopédia, enciclopédia, traz uma informação mais detalhada do que você procura. Lembra que eu falei que talvez enciclopédia seja novidade para você? E eu tenho certeza que é novidade. Por quê? Antigamente nós tínhamos um material chamado Barça. Então, hoje nós já temos recursos, a internet, nós já temos tudo disponível para que você, se estiver com dúvida, entre no Google e faça a sua pesquisa. Mas, antigamente, isso tudo era de uma maneira totalmente diferente. Nós tínhamos, então, a coleção Barça, ok? Para quem não sabe, então, a coleção Barça, ela era... Ela não, ainda é, né? Porque ainda tem, só que agora nós utilizamos pouco. Ela era dividida em ordem alfabética e por numeração, tá? Nós vamos observar aqui, nós temos Barça 1, Barça 2, Barça 3, Barça 4, Barça 5 e assim vai, tá? Então, se você que, de repente, tem dúvida em procurar sobre o termo papel, a origem do papel, porque no dicionário nós vamos ter ali o que significa papel, mas no Barça, que é uma enciclopédia, nós tínhamos a origem do papel, tá? Origem do termo papel, ou do que é papel, enfim. E aí nós vamos observar que, de repente, se estiver em ordem alfabética, de repente deve estar pelo número 12. Enfim, foi só para você ter ideia de como que era o Barça. Agora, eu vou mostrar para vocês como que isso funciona de uma maneira online, tá? Vamos lá. Pronto, aqui estou de novo, não sumi, tá? Bem, o professor Henrique vai mostrar para vocês o seguinte, nós temos aqui esta enciclopédia online, tá? Eu fiz questão de trazer para vocês, para que vocês tenham ideia do que eu estou comentando. Mas eu não trouxe como um único exemplo, tá? Eu trouxe outras enciclopédias online também. Ah, professor, mas por que você não trouxe o Barça? Porque o Barça já é um material um pouco mais antigo, e eu teria muita dificuldade de trazer uma edição para que vocês vissem como que era, de fato, esse material, tá? Como era e como é. Eu preferi, então, fazer de uma forma online, já dando aí característica à forma mesmo que nós estamos estudando, que é a forma online, né? Remota. Então, antes de eu manusear aqui essa enciclopédia, vamos abrir rapidamente o dicionário online. Pronto, abrimos o nosso dicionário online, tá? E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, papel, que era o nome que eu estava, era a palavra que eu estava procurando. Nós temos aqui, então, significado de papel, nós temos a classificação morfológica, tá? Do papel, da palavra papel. Se você for procurar no dicionário físico, também tem a classificação morfológica, tá? Papel, então, é um substantivo masculino, tá? E aí nós temos aqui o conceito do que seja papel, ó, substância de origem vegetal e consistência pastosa, tarará, tarará. Aqui ainda nós temos a etimologia da palavra. Professor, o que isso significa? Etimologia. De onde essa palavra foi originada. Então, papel veio da palavra paper, tá? Do catalão paper, mas que também derivou do latim papiros, tá? Papiros, papire. Então, nós vamos observar que no dicionário as informações são técnicas. Agora, quando nós vamos recorrer, formos recorrer ao Barça, que é a nossa enciclopédia, veja como vai ser diferente. Ó, vamos procurar aqui no nosso Barça. Ó, já tá papel aqui, porque eu já tinha procurado. Vamos buscar aqui, ó, papel. Como esse Barça aqui, ele não é totalmente grátis, nós vamos conseguir apenas enxergar o início da resposta, tá? Mas, para quem tem essa plataforma paga, mostra de uma maneira muito bem detalhada, tá? Mas, aqui já dá para a gente ter uma ideia. Ó, a origem do papel remonta ao século II, na China, quando o Tsai Lun, o ministro da corte do imperador, preparou o primeiro papel de forma casual. Então, vejam que aí nós temos uma riqueza de detalhes, a origem não apenas do nome, mas da forma que nós tínhamos, que nós temos o papel. E observem também que ele fez um resgate histórico, baseado em informações, às vezes, são possibilidades, tá? Mas, em grande parte, são informações comprovadas, tá? E aí, vejam aqui, aqui, só em procurarmos papel no Barça, o conceito dado foi totalmente diferente. Então, veja que verbete de dicionário é diferente de verbete de enciclopédia. Vamos ver um outro site que nós podemos ter como recurso didático para que você entenda, mais uma vez, o que seja uma enciclopédia, ok? Vamos lá. Pronto. Esse aqui é o Britânica, tá? O Britânica Escola, e é uma plataforma que tem apoio do Ministério da Educação, tá? Vamos lá, então. Essa enciclopédia virtual, ela já é mais, assim, para segundo ano, terceiro ano, mas isso não significa que você, por um momento de curiosidade, possa procurar algo nessa enciclopédia. Afinal, ela tem um objetivo, e o objetivo dela é voltado à parte escolar. Então, veja, aqui nós temos busca de A, Z, biografias, videoteca, né? No Barça, que é um livro físico, não tem videoteca, né? Devido mesmo ao livro ser em papel. Temos Atlas do Mundo, enfim. Aí nós vamos pesquisar por tema, artes, ou arte, né? Ou o ensino das artes é a mesma. Língua e literatura, ciências da natureza, história, enfim. Vamos ver aqui em arte. Ó, já aqui nós já temos um conceito do próprio nome de maneira diferente. Antes do século XVIII, a palavra arte era usada para designar qualquer tipo de habilidade ou para produzir qualquer coisa. Naquela época, tanto a pintura quanto a produção, enfim. Se nós formos aqui abrir, nós vamos ver uma gama de informações que volta desde a antiguidade até os dias atuais. No dicionário, você não tem essa riqueza de informações, tá? O mais interessante também é que na enciclopédia, tanto de forma física quanto na online, nós temos aqui figuras, imagens, que é uma característica de fato desse material que nós estamos trabalhando, com o que nós estamos trabalhando. Vamos ver, então, um outro exemplo de enciclopédia. Pronto. Essa enciclopédia é famosa, tá? Ela é bem famosa. Ela é de um banco, Banco Itaú, não é propaganda, tá, gente? É porque realmente o que for para o seu desenvolvimento escolar tem que ser útil ser compartilhado, tá? Então, nós vamos olhar aqui que esta enciclopédia é mais rica, tá? Tem aqui, por exemplo, o cinema, o cinema novo, o Boca do Lixo, o cinema marginal, tá? Que foram épocas do cinema, tá? Nós temos aqui em relação a dança, os tipos de dança, a literatura, a música, enfim. Se nós formos procurar aqui papel também, ó, ele vai procurar em todo o site. Opa! Onde que tem a palavra papel, a origem do papel, enfim. Nós vamos observar aqui, por exemplo, ó. Temos tipo de papel, papel salgado. Aí ele vai trazer o que é um papel salgado, o que é um papel albuminado, tá? O que é um papel resinado, um papel de gelatina, tá? E ele vai trazer também, inclusive, aqueles nomes, tanto de locais, de pessoas que têm papel. Ou, assim, alguma relação com papel, por exemplo, companhia, teatro de papel, tá? Oitavo Hot, tá? Aí ele vai dizer, provavelmente, algum trabalho que oitavo, que Otávio, perdão, fazia com papel. Então, veja como este material é rico, é riquíssimo. Então, se você tiver curiosidade de algum dia procurar algo, de repente, não sei, biologia, como é que é a célula, tá? Você pode entrar aqui na enciclopédia, tá? Bem, vamos ver outro exemplo. Pronto. Aqui nós temos outro exemplo de enciclopédia, tá? Essa enciclopédia, ela é mais voltada para o campo literário. Então, por exemplo, se você quiser, ó, abrir aqui, ó, Machado de Assis, obra completa. Ih! Agora foi. Aí nós temos aqui, faz parte, faz parte. É do Ministério da Educação também, tá? Olha aqui, você vai observar uma apresentação do Machado de Assis, quem foi Machado de Assis, a vida e obra, tá? Inclusive, vocês vão ter contato com o Machado de Assis no Ensino Médio, tá? Ó, temos aqui uma gama de obra completa. Os romances, os contos, as poesias, as crônicas, tá? Ele também, o material que ele produziu no teatro. Então, você vai observar, olha só, até uma informação histórica da vida dele, em 1839, nós temos aqui, ó, algum acontecimento, o ano que ele nasceu, em 1849, o que ele tem? Ele foi amparado por sua madrinha e assim vai, tá? Então, vejam a riqueza deste material, tá? Vamos ver se de repente, vamos voltar, se enganar, para aquela primeira enciclopédia que eu mostrei para vocês. Se a gente procurar algo sobre célula, né? A célula humana, pera lá. Voltei, não foi o segundo, né? Não foi o primeiro, foi o segundo. Vamos ver aqui, deixa eu ver, ciências da natureza, vamos dar uma olhada. Animal, planta, tecnologia, invenção. Nós temos aqui ciências físicas, estudo da Terra, bora dar uma olhada. Água, crescimento global, ar, bora ver água. Olha que maravilha, tá? Nós temos aqui, água é o líquido mais importante que existe na Terra. Nós, aqui de início, já temos uma informação, algo que o dicionário não vai trazer. O dicionário, provavelmente, ele vai dizer o que significa água, mas de um outro ponto de vista, do ponto de vista mais técnico. De repente, o dicionário pode aparecer lá, água, composição líquida, transparente, entendeu? Aqui na enciclopédia, a informação é mais detalhada. Ah, lembrando uma informação também muito interessante. Como eu falei, antigamente, as pessoas tinham que recorrer ao Barça, né? Porque não tinham acesso à internet com facilidade, acesso que nós temos hoje. Então, o que isso significa? Que as pessoas saíam de casa, os alunos, normalmente, saíam de casa, iam até as bibliotecas públicas da cidade para fazer uma determinada pesquisa. Ah, o professor passou um trabalho, por exemplo, sobre a origem do circo, ou sobre a origem do cinema, professor de arte, tá? Então, provavelmente, os alunos iam ter este tipo de material na biblioteca pública. Agora, em qual material? No Barça, ok? É um exemplo de enciclopédia. Então, vejam que hoje os nossos recursos estão totalmente mais evoluídos, mais interessantes. E faz com que você tenha uma rapidez ali no que você procura. E aí, voltando aqui para a água, nós temos mais informações. Cobre quase 75% da superfície do planeta, na forma de oceanos, rios e lagos. E vai, ó. A ver, mostrar os estados físicos da água, enfim. Tem toda uma gama de informação aqui, muito, muito legal, para que você tenha aí como recurso interessante para você fazer aí os seus trabalhos, de pesquisa, ou então, se você tiver alguma curiosidade de fato. E aí, voltando aqui. E aí, voltando aqui.